Bem pessoal do Blog Alto, eu sou o Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai conhecer a maior loja de peças de Tóquio. Roda a vinheta! Então pessoal, eu resolvi vir aqui porque era um lugar que a gente estava com muita vontade de conhecer e eu achei legal mostrar para vocês. A gente vai conhecer a Autobax Shinonomi, que fica aqui na região de Tóquio Bay, onde tem a parte nova de Tóquio, nas ilhas, que são as ilhas artificiais que eles fizeram aqui e esse complexo inteiro aqui é só de carro. Tem a Autobax que vende peças, tem uma livraria, a gente vai mostrar tudo direitinho. Tem ali do lado uma outra parte que é só para motos, fora o estacionamento das duas aqui, que é uma delícia você passear nesse estacionamento, porque só tem carro preparado, carro mexido, é muito legal. Então, vamos lá conhecer? A gente começa aqui no fundo da terra, a gente começa com a livraria aqui. Uma livraria enorme aqui, com brinquedos, parte para criança. E aqui a gente tem uma livraria e depois a gente entra na parte dos carros. Acessórios para você viajar, roupa, os caras não são fracos não. E toda a parte de bike, cadeirinha, toda a linha da Thule. É muita coisa legal, gente. Aqui tem capa de banco, tem acessórios de chave, que é para você viajar e acampar. Aqui é só uma parte, só de você pôr bebida no carro com aquecimento, sem aquecimento. Capas, aqui é para limpeza do carro. Aqui é um umidificador de ar para você ter dentro do carro. Custa R$2.200. Aqui é a parte de cheirinhos aqui, é absurda. Tudo isso aqui, só de oromas. Aqui é a parte para você colocar bolsinhas dentro do carro, para você guardar as coisas. Porta, copa de fibra de carbono. Aqui é portas mais bebidas aqui. Aqui é coisas para celular, suporte, cabos. Muito cheirinho, absurdo. Aqui é carregador de celular, mais cheirinho. Muita coisa legal, muita coisa diferente. Muita besteira também, óbvio. Mas tem bastante coisa legal aqui. Tem uma Starbucks na parte interna aqui. Aqui no fundo a gente tem toda a parte de LED, iluminação, fios. Vamos ver o que a gente tem aqui. Adesivos. Muita coisa legal aqui. Pedaleira. Alavanca de câmbio. Aqui tem esse adesivo. Esse adesivo aqui, para vocês saberem, é um adesivo que a pessoa tem que pôr no carro quando está aprendendo a dirigir no primeiro ano da direção. Então, se você ver algum carro na rua com isso aqui, fica com a carta é nova. Ponteiro de escapamento. Parafusinho para prender a placa. Aqui é uma parte de LEDzinhos para você pôr embaixo do painel. Muita coisa legal aqui. Botão de partida, de ligar. Mais LED aqui. Spoiler. Aqui é uma parte para você fazer a limpeza. ferramentas da Snap-on, Mercury. Tem bastante coisa aqui. Até capinha de tampa de botão que você pôr aqui. Que é a parte de óleos, lubrificantes. Óleos sintéticos. Muita coisa louca aqui que a gente nem imagina. Ferramentas. Toda a parte de ferramentas. Luva para mecânico. Anel. Retentor. Filtro de ar. Para você limpar o carro. Cera. Tudo quanto é marca. Polidor. Aí ó. Caso do Andalto Shine. Olha a linha japonesa aqui que os caras tem. Vocês já devem ter visto aqui. Muita coisa aqui. E para você limpar o carro. Mais produtos da Gordon Miller. Aqui outra parte de polimento. Linha americana, japonesa, inglesa. A linha da Zimow. 28 mil ienes. Essa aqui. Essa aqui de 42 mil ienes. Sonax. Tem todas as linhas de limpeza e polimento do carro do mundo inteiro. Tem a Blizz. A Gideon. E tem a parte de manutenção. Lencinhos de limpeza. Aspirador. A parte de você fazer pequenos reparos. Aqui. Aletinhas para você não riscar o carro. Aqui para você limpeza. Aqui todas as linhas de canetinhas e pincéis. Para você pintar o carro na cor original. Tem toda a linha aqui. Já preparada. Com a maioria dos carros. Aqui a partir multimídia. De câmera. Adesivos que você está gravando. GPS. Paleta de limpador. Aqui lanternas. Capas. Capas. Tem uma rede. Uma parte de roupas ali. Aqui paletas. Aqui lâmpadas. Buzinas. Aqui leds. Mais paleta. Aqui é mais lâmpadas. Aqui mais leds. E aqui lâmpadas normais. Antes de a gente continuar aqui andando. E mostrar tudo. Eu vou pedir para você se inscrever agora. No canal do Blogout. Se inscreve. Vai. Clica no sininho. A gente tem mais de 2.200 vídeos publicados. E se você gostou. Se você quer saber mais alguma dúvida aqui. Só perguntar que a gente responde. E se você acabar visitando a gente. Aqui a Autobex. Depois de ter visto o nosso vídeo. Comenta aí para a gente saber. Ou marca o Blogout no Instagram. Agora sim. Vamos continuar. E vamos conhecer um pouco dessa Autobex. Aqui de Tóquio. Tem uma parte que é de chorar. Essa miniatura dos motorzinhos. 30 mil iens. Miniatura de carro. Olha também essa miniatura. 1 por 12. Aqui para montar um Honda. Uma parte muito legal. Aqui a gente tem mais umas miniaturas. São mouse. Aqui é pendrive. E aqui uma parte só de Ayrton Senna. Tem livro em japonês o Senna aqui. Contando a história dele. E aí quando você deixa o seu carro lá no lá no lá no na parte de serviço. Você ainda pode enfim ver aqui ele passando lá na tela. Você vai mostrar daqui a pouco qual é a planta aqui. Os detalhes de como é o prédio. Esse andar 3 é a parte do service front. É onde tem as manutenções do carro. Você pode fazer todo tipo de manutenção. E o terceiro andar é onde você tem toda a parte de tunagem para o carro. De preparação de motor. Esse aqui por exemplo. São as pessoas que vão te atender. Na parte de service front. Que você troca pneus, rodas, óleo. Faz todo o serviço de manutenção geral do carro lá embaixo. Bem completo né gente. Olha o tamanho dessa loja. Fora o que é linda né. Paraíso para quem gosta de carro. Aqui no segundo andar a gente tem umas coisas mais de preparação de carros. Macacão. Peças de suspensão. Volantes. E aqui para a gente ter uma ideia de preço. Um volante Nardi Classic. 45 mil iens. 50 mil né. Porque tem a taxa. 50 mil iens a 500 dólares. Tem outros modelos. Tem outros modelos. Modelos de drifting. A gente tem um banco aqui recaro. Esse aqui é muito legal. É o RMS 2700 por 145 mil iens. Aqui 114 mil iens. Aqui um silver 106 e outro recaro. Advanced Edition por 125 mil iens. Só que a parte de banco que tem da recaro é show de bola. Aqui a gente já tem os bancos da Bride. 88 mil iens. 88 mil iens. 85 mil. Esse vermelho 88. Aqui a gente tem os recaros menos esportivos. Simulador. Com alguns macacões de pilotos que já vieram correr aqui. Simulador bem legal. Capacete. Luva. Botas. Sapatilhas. Hands. 135 mil iens. Suspensões da HQS. Faz escapamento também. Suspensão Hollins. 400 mil iens. Capa de volante. Tampa de... Da Mugen. Tem todas as peças da Mugen aqui. Nissan. Toyota. São peças pra Toyota. Da Nismo e da TRW. TRD. Preparação. Botão de partida. Tem muita coisa legal. Aqui tem partes exteriores. Internas pra os carros. Genéricas. Aqui que você pode usar no teu carro. Outra coisinha legal aqui é os adesivos das pistas. Tem pistas que eu nunca ouvi falar daqui. Dois tamanhos. São os circuitos das prefeituras. Muito legal. Aqui a gente tem a parte também de... Capinhas de chave. Tem muita coisa. Lanternas de LED. Tem muito. Aqui chaveirinhos. Aqui é Subaru. Adesivos da Subaru. Aqui mostradores. A gente já tem acessórios de fibra de carbono pra marcas alemãs. BMW. Tem as capinhas de chaveiro. 8 mil iens. Seis mil e quinhentos. Chaveirinhos, logotipos. Aqui ó. Ó, ó Adé. Mil e seis e oitenta. Só a... Só a lagartixa que tem no seu carro. Da Audi. Aqui tem uma parte de câmeras, drones. Tem até outras coisas aqui. E aqui a parte de multimídia. Pra muitos tipos de carro. Parte de som aqui. Tem inclusive ó. Carrozeria aqui. Que é a marca premium da Pioneer. E dificilmente você acha em outros lugares. Pra quem é mais velhinho que nem eu aqui. Olha o que eu achei aqui. Os alto-falantes da carroceria externos. Nove mil setecentos e noventa e nove. Nove mil novecentos. Noventa e sete dólares. É muito barato. Muito legal, gente. Equipamento de som. Isso aqui é só equipamento de absorção. Pra você colocar. Pra melhorar o som das portas. Nas portas. Muita coisa legal. Aqui tem a linha high-end. Alto-falantes de quarenta e dois mil. Divisor de frequência aqui. Passivo Coursover de setenta e seis mil. Esse conjunto de alto-falantes de centen... Centenquatorze mil. Aqui é o multimídia da... Da... Carrozeria. Duzentos e setenta e oito mil. Aqui é a linha topo de linha da marca. E aqui tem um monte de som pra você testar. Você aperta e muda o som pra ver qual que... Como fica. Fora aqui, né? Que aqui a gente tem simulações de carro. Tem vários aqui pra gente testar. Aqui na parte externa, o prédio do lado. Tem carros usados. E também faz o serviço de troca de óleo. E... Troca de pneu, manutenção do carro. Olha o nível dos carros que eles fazem manutenção aqui. Uma série seis. Aqui os pneus. E aqui o pátio, né? Do estacionamento também é ótimo. Porque tem algumas marcas que estão aqui expondo, né? No fim de semana. E os carros dos caras que vêm aqui também são show de bola, né? Que é só o carro mais preparado. Olha aquele subarinho ali. Todinha equipada. Muita coisa legal. E aqui no estacionamento também tem uma parte muito legal. Do lado, é a Ricolante. Que é só pra pessoal de moto. E aí tem toda a parte de manutenção, tudo. Fora que dá uma volta aqui pelo estacionamento deles. Desses autobacks é incrível, né? Só vê carro muito legal aqui. Dá uma ligada nos carros que tem aqui. Essa bicapezinha. Essa Toyotinha. Ó. Ó esse Toyota aqui. Vários. Tem aqui um Subaru. Outro Subaru. E esse Toyota. O mesmo carro, só muda a marca, né? Tem outros ali que a gente vai ver. E aí tem outros carros, né? Tem esse aqui. Da Toyota. Totalmente. Gazoo Racer. Subaru. Uma cor lindíssima. Outro. Outro Toyota aqui. Aqui é só pra Tesla. Estacionamento de carro Tesla. Pra carregar os carros. Estacionamento aqui é show de bola. Aqui você tem um lugar pra você mesmo lavar o seu carro. Você paga aqui e você lava o seu carro. Tem o preço. Aqui tem uma alfinha. Aqui é um outro Subaru muito bonito. Perua. Uma Levorg. Muito carro legal aqui. De mini novo. Estacionamento desse aqui. Dos pátios aqui. É show de bola os carros. Mais Levorg. Um Toyota híbrido. BMW. Olha essa BMW. Perua. Com o interior azul. Com o interior vermelho. Um Abarth. Ó. Fiat 724. Muito legal. Esse carro é muito legal. Esse carro aqui. É uma perua. Que eles fazem aqui. Tração integral. E os caras usam como Jeep. Muito show. Aí olha essa aqui. Essa perua. Subaru. Muito tunada. Bem legal o carro. O pátio aqui é muito legal. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Na gente é muito importante. Depois clica no sininho. São mais de 2.200 vídeos publicados. E esse especialmente aqui. Feito para vocês aqui do Japão. Deu? Gostou? Dê um like. Compartilhe com seus amigos. Ficou com alguma dúvida? Só perguntar. E se a gente inspirou você. De vir visitar aqui. Só comentar aí para a gente. Marca a gente. Marca o blog alto. Que a gente vai ficar muito feliz sabendo disso. Valeu pessoal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto